Newton estava apenas um ponto atrás do seu adversário direto, mas com a boa pontuação obtida no 17º Genival Santos de ciclismo em Maceió, conseguiu ultrapassar a pontuação e conquistar o primeiro lugar no ranking Nordeste de ciclismo. Foi uma prova para mim um tanto difícil, porque a prova foi muito longa, ciclistas de todo o Brasil estiveram na prova e com isso o ritmo ficou muito forte, o nível é muito alto e não é muito minha característica correr prova acima de 100km. Eu não treino para 100km, treino para correr até 60km, 80km no máximo, mas uma prova de 120km já fica meio complicado para mim. Agora o atleta está alternando os treinos com o descanso, para conseguir conquistar o primeiro lugar no ranking Nordeste. No início do ano eu tracei alguns objetivos e um dos objetivos para mim, para esse ano, seria terminar o ano como o melhor ciclista do Nordeste no ranking brasileiro. Então com essa prova que teve ontem eu acabei indo para o primeiro lugar e faltam mais duas ainda para finalizar o ano e espero estar pontuando ali entre os melhores ciclistas para poder terminar o ano como o melhor ciclista do Nordeste.